Música Alerta de roubo por ali Choque da montanha O Lorde não vai ser roubado não Porque tem Stark 1 Ele garantiu o Lorde O Black ainda devolve garantir uma eliminação Mas vai sendo punido É queda da lua crescente A lua cai sobre a cabeça dele Ele é deletado Mas também vai cair no Mike Duas fios pra cada lado Mas o Lorde é só um E o Lorde é da Dream Max E olha o Holmes Vem também o Luiz da back É na backline Trabalhando muito bem O Stark já vai fuzilando por ali Passou a lâmina Passou, fatiou Garantiu mais uma kill Só tem o Gusta por ali Você tá perdido no GPS Meu querido É isso Vai caindo também o Gusta Na Justiça Imperial por ali O Biel já foi de base Vai indo também o Gusta Ele não aguenta Perde o Imortal Vai perdendo um de cada vez Caiu todo mundo Passa o Dragão pra ser campeão Vai batendo no Nex Vai buscando a vitória O Mike vai batendo O Stark também E a G E aí meus queridos Chris Chang aqui na volta Pra convidar você Que tem o sonho De ser narrador De Mobile Legends Essa é a sua oportunidade Esse é o Govó de Ouro Onde nós teremos aí Premiação para Primeiro, segundo e terceiro Colocados Deste grande evento Que busca encontrar Um novo narrador Do T-Bom Do T-E-M-L Então não perde a oportunidade Manda o seu vídeo De até 5 minutos Com uma jogada maravilhosa Narrada por você Se você for um dos escolhidos Além da premiação Poderá ser narrador Oficial da Muntum Nos eventos Da T-Bom Do T-M-L Então não perde tempo Essa é a sua oportunidade Marca no Instagram No Facebook Ou até no TikTok A sua narração De até 5 minutos Com o hashtag MLBB Govó de Ouro E vai atrás desse sonho De ser o próximo narrador Do ML